Guarapari ganhou o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. O reconhecimento foi aprovado no Senado Federal. A riqueza da biodiversidade dos mares de Guarapari agora foi reconhecida no Senado. E através do projeto de lei do senador Fabiano Contarato, a cidade ganhou o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha. O PL foi aprovado nesta quarta-feira em Brasília. Uma conquista. A gente que trabalha com mergulho há mais de 30 anos e conhece o fundo do mar de Guarapari como a palma da mão, a gente carrega essa bandeira há muito tempo. A gente canta aos ventos as belezas de Guarapari. Agora, quando você considera o Brasil um país de diversas belezas, um país desse tamanho, com tantas belezas naturais, e a gente tem agora a Guarapari reconhecida como a capital nacional da biodiversidade marinha, você consegue ver a importância que é esse reconhecimento para a gente. Guarapari tem mais de 600 espécies de peixes catalogadas. O navio naufragado Victory 8B é o maior recife artificial da América Latina. Quando a gente fala de espécies, a gente tem que pensar todo o ecossistema marinho, desde os corais até os peixes recifais. Então, peixes recifais a gente tem de todos os tipos, desde os ciliares, que é um peixe azul, neon, que chama a atenção de todos os turistas que vêm aqui, até espécies como o lírio do mar, que é conhecido como Fitter starfish, que é uma espécie muito proveniente da Ásia, e a gente tem em abundância aqui em Guarapari. Além de várias outras espécies, como polvos, raias, vários tipos de equinodermos, estrelas do mar de todas as cores, azuis, vermelhas, é muito lindo aqui, realmente é um paraíso. De acordo com o Bruno, toda essa biodiversidade marinha é resultado de uma soma de fatores naturais que contribuem para as águas de Guarapari terem tantas espécies assim. As águas de Guarapari, elas são muito ricas em nutrientes, porque elas recebem uma corrente fria vinda das malvinas. Então, essa corrente vem totalmente cheia de nutrientes. E aqui, por ser uma região de águas tropicais, e a gente ainda tem a incidência das águas calcárias, que formam os rodolitos, que viram ambientes de moradia também para esses animais marinhos. Todos esses elementos juntos garantem aí que uma quantidade muito grande de espécies perpetuem aqui em Guarapari. Esse título de capital nacional da biodiversidade marinha vai atrair ainda mais visitantes para o turismo náutico da cidade. Esse título que a gente tem agora reconhecido nacionalmente como a capital da biodiversidade marinha atrai gente de todos os locais, de todos os lugares do mundo para conhecer aqui o mergulho, para fazer as atrações turísticas. Mas também é importante a gente ressaltar que não é só de turismo, a gente tem também o turismo pedagógico. E eu posso garantir para vocês, para a audiência da TV Guarapari, que igual Guarapari, é muito difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. A gente é realmente muito privilegiado.